Bom dia galera, estou aqui fazendo uma transformação em um Fusca, não repare o cenário da oficina é que estou com o pedreiro levantando a parede aqui e o local está meio bagunçado o Fusquinha é um carro antigo e muito querido em todo mundo e é o carro que faz mais modificações muitas pessoas gostam do Fusca mais original e outras gostam mais modificado e assim vai né o meu objetivo nesse projeto é transformar um Ford Verona em um Fusca para que eu mesmo possa ter a mecânica toda diferente e mais moderna não que eu esteja ignorando a característica do Fusca, é apenas uma questão de gosto porque o Fusca dá a gente toda aquela liberdade de você modificar, colocar rodão, banco esporte, cortar teto, modificar do jeito que você quer para mim é o único carrinho assim que você gosta mais de modificar na verdade eu não estou adaptando a mecânica do Verona no Fusca, estou adaptando a lataria de um Fusca em um Verona o meu objetivo é dirigir um Fusca com o mesmo desempenho, estabilidade e conforto de um Ford Verona este é o meu projeto cada adiantamento que eu dar aqui no Fusca eu vou postando mais vídeos quem quiser fazer comentários ou críticas esteja à vontade é isso aí E 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 aí I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life do what you want So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life do what you want So give me all the scars, I'm a human being Cover them with tattoos so you can't see Knew it from the start, you had problems with me And the things I could be, I just wish I had seen I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you could never own So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life do what you want So fight and fight and die For the things you know you'll love Do what you think is right And see life do what you want A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL